Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dizendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo está ensinando como vocês podem diminuir o tamanho dos ícones aqui no seu Redmi Note 8 Para vocês estarem diminuindo o tamanho dos ícones, primeiramente você vem, acessa as configurações Após você acessar as suas configurações, você vai descer um pouco e vem aqui na opção de entrada inicial Clicando na opção de entrada inicial, você vai descer mais um pouco e vai vir o tamanho do ícone Clicando no tamanho do ícone, você vai estar diminuindo Tem a opção L, M, S e vamos passar um pouquinho do S e vamos clicar em aplicar E vocês já podem ver a diferença, como estavam para como está agora Mas o processo é esse, de como vocês podem diminuir o tamanho dos ícones Eu espero ter ajudado vocês Não esquece de estar deixando mesmo aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal Até o próximo vídeo que tiver aqui do nosso Redmi Note 8 Valeu e tchau pessoal, até o próximo vídeo É e foi